Eu convido você a responder uma pergunta que eu fiz para diversos colegas essa semana. Essa semana, estudando o que Deus já tinha me falado ao coração há mais ou menos uns 15 dias, eu cunhei esse título do sermão de hoje, a maior visão dada a um mortal. Eu vou te dar aí 10, 15 segundos para você descobrir. Hoje ainda brinquei com alguns irmãos aqui na igreja, o Dário e outros aqui. Quem foi o beneficiário? Quem foi o ser humano? Quem foi o homem que recebeu a maior visão que o mortal poderia receber e subsistir? Quem foi? Ontem na conversa com o Rodrigo Silva, tratando de outros assuntos na maratona, eu perguntei para ele. Então as respostas vêm, ah é Daniel, a maior visão dada a Daniel, o apóstolo João. Você vai aprender nessa manhã, a maior visão que Deus deu para um ser humano, tendo ele a capacidade de suportar essa visão. Abra a palavra de Deus em São João capítulo 8, logo você vai descobrir, se você não descobriu, quem é essa pessoa? São João capítulo 8, leia comigo o verso 5, nós vamos ter todo um contexto aqui, para finalmente você entender o motivo dessa mensagem. E o que essa mensagem significa para você. Achou aí? São João capítulo 5, São João capítulo 8, nós vamos estudar todo esse capítulo, tem 59 versículos, então nós vamos saltear alguns versículos. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa, a pregação não é uma ideia original, a pregação deve ser uma exposição da revelação do autor original. Então na mente do pastor, nos estudos de um pastor, ele tem que extrair o máximo que ele puder, através de uma exegese, ou de uma hermenêutica. Qual era a ideia do autor original, e pregar, como se o autor original do texto estivesse aqui e falasse para você nessa manhã. Então o capítulo que nós vamos estudar, foi escrito pelo apóstolo João. Então se João estivesse aqui nessa manhã, o que ele pregaria sobre aquilo que ele escreveu? Como ele escreveu sobre Jesus? Vamos imaginar que o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui na igreja do Naspo São Paulo. Se Jesus estivesse aqui, e ele fosse contar para você, narrar para você, explicar para você, e aplicar as suas necessidades. O que aconteceu naquele dia em sua vida, em São João 8? O que Jesus faria? Então essa deve ser a preocupação do pregador, expor a palavra do Senhor. Expor a ideia original do autor no seu contexto, e trazer para suprir as necessidades dos seus filhos hoje. E o que essa mensagem significa para você, dois mil anos depois? Dois mil anos depois, o que isso significa para você? Por que isso é importante? Primeiramente, porque todos nós temos a mesma natureza, somos caídos, errantes, falhos, e todos nós dependemos da graça de Deus. As pessoas que enfrentaram essa situação, que foram abençoadas, ou aquelas que foram amaldiçoadas também naquele período. Irmãos, o coração humano permanece o mesmo, a massa humana, a natureza permanece a mesma. Então nós vamos saltear alguns versos, São João 8, abre a palavra de Deus e deixa aberta nesse capítulo, verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes. Agora vai para o verso 59, o verso 59 diz assim, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu não sei se você entende bem, o que se passava no coração de Jesus nesse dia. Desde que Deus foi rejeitado por Adão e Eva, o homem perdeu a face de Deus, o rosto de Deus, o olhar para Deus. Mas Deus nunca retirou a sua presença do homem, o homem afastou-se de Deus. A glória de Deus não poderia mais chegar perto da natureza caída humana com a certeza de que o homem seria consumido, destruído. A glória de Deus em contato com o pecado é fogo consumidor. Ah queridos, pense nisso, o pecado tirou a possibilidade de o homem ver a face de Deus. Mas o pecado nunca afastou a presença de Deus. Sempre, sempre, sempre Deus manifestava ocultamente a sua presença. Às vezes, parcialmente, Deus aparecia numa teofania, uma aparição parcial de Deus. O Cristo pré-encarnado que já falamos aqui tantas vezes. Deus sempre desejou estar perto do homem. Deus apareceu a Abraão, a Moisés. Deus apareceu a Elias. Deus apareceu aos pais de Sansão. Deus apareceu a Gideão. E Deus profetizou de que haveria a encarnação. De que Deus ocultaria em seu Filho a glória celestial. E Ele viria a este mundo mostrar a face do Pai no rosto de Jesus Cristo. E em São João, quando você estuda o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 6, 7 e 8. Aqui você tem que guardar bem isso na introdução desse sermão. Jesus queria se revelar plenamente quem de fato Ele era. Apesar de o seu corpo estar machucado, um corpo ferido, um corpo com 6 mil anos de consequências do pecado. Mas o seu ser interior, a natureza interior, era uma natureza pura e santa. Em São João 6, Jesus se revela como o pão da vida. Eu sou o pão. Eu sou o maná do deserto. Eu sou o pão da proposição. Ali no santuário. Eu sou o pão da vida. No capítulo 7, Ele diz, eu sou a água da vida. A água que brotou da rocha. Eu sou a água da vida. E no capítulo 8, quando Jesus Cristo vai num crescendo, Ele quer mostrar de fato quem Ele era. Ele era Deus. E Ele diz assim, eu sou a verdade. E eu sou a luz do mundo. Os judeus tinham a consciência de que Deus era a luz e Deus é luz. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Você vai entender. Porque Ele foi rejeitado. Deus estava querendo mostrar-se plenamente. Desnudar-se em seu caráter plenamente. E mostrar quem era que estava entre eles. Nada menos, nada mais do que o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez, eu estava um sábado à tarde, a primeira vez que eu fui a Israel. Estava muito empolgado com uma câmera fotográfica, aquelas que soltavam flash. E eu estava na cidade de Cesaréia de Filipe. E à tarde, caminhando assim próximo do mar, um gramado muito lindo, estava uma família judaica. E eu me aproximei e achei tão lindo a vestimenta. Eles guardando o shabat, o sábado. E eu pedi permissão. Mas, eu falei inglês, mas eu acho que eles não entenderam. Acho que só falavam o hebraico. Eu não sei porque foi muito estranho. Depois, eles saíram e eles me trataram assim com bastante hostilidade. Porque quando eu peguei a câmera para tirar a foto, eles foram hostis. E saíram dali. E eu fiquei assim, envergonhado. E eu pedi desculpa, mas parece que não resolveu muito. Então, o guia Moshe, na época que estava ali, ele disse. Pastor, o senhor não pode usar flash sábado. Eu falei, por quê? Porque é luz. E quando um judeu vê um facho de luz, isso representa Deus? E eles não permitem isso? É uma ofensa? E agora, imagina Jesus chegando no templo e dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou Deus. Ah, queridos. Ele não foi aceito. Ele não foi aceito. Aqui em João 8, capítulo 12, leia comigo. Deixa a Bíblia aberta nesse capítulo. Vamos estudar só esse capítulo e diz assim. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos lá. O que é que aconteceu naquele dia? Jesus chega ao templo pela manhã e trazem aquela mulher apanhada em flagrante adultério. Era uma armadilha para pegar Jesus. Jesus jamais poderá ser surpreendido. Se ele dissesse apedreja em ela, iria contra a lei de Roma. Se dissesse não apedreja em esta mulher, iria contra a lei de Moisés. Deus não tem só duas opções. Deus não é limitado por duas opções. Deus tem mil maneiras das quais nós nada sabemos de resolver qualquer problema da sua e da minha vida. Peguem essas pedras. Se vocês não têm pecado e matem ela. Mas também chamam o marido. Onde ele está? Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. E essa mulher cheia de trevas e pecado, precisa de luz. E ele foi rejeitado. Agora vá para o verso 21. De outra feita. Isso no mesmo contexto. Jesus passou dias ali, após a festa dos tabernáculos. De outra feita lhes falou, dizendo. Vou retirar-me. E vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Você vai aprender três lições desse sermão. A maior visão dada ao mortal. A primeira lição, a primeira aplicação. A retirada de Deus. Queridos, esse é um tema solene na Bíblia. Toda vez que Jesus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, foi convidado a se retirar. O diabo aceitou o convite para entrar. Quando Deus é rejeitado. O diabo entende que tem a liberdade de assumir o lugar. Satanás é um imitador. Quando Deus foi rejeitado no Jardim do Éden, o diabo veio. Quando Caim saiu da presença do Senhor, se tornou um peregrino errante. Quando Esaú rejeitou o prêmio da primogenitura. Buscou um lugar de arrependimento. Rejeitou Deus e a sua bênção. E não encontrou um lugar de arrependimento. Quando Saúl, o primeiro rei de Israel. Afastou a presença de Deus. Ele se tornou um consultor de mortos e necromantes. Consultava o próprio diabo. Quando Judas afastou a presença de Deus. Satanás assumiu o lugar e a morte veio. Quando Ananias e Safira afugentaram Deus, a pessoa do Espírito Santo. A morte também veio. Esse é um tema solene. Esse é um assunto importante. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Quando Jesus se apresenta, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Nós não queremos nada contigo. Você vai ver que mais tarde disseram para Jesus. Tu tem demônios? E Jesus disse, eu não tenho demônios. Vocês são filhos do diabo? Muitas vezes você lê o Evangelho e você só enxerga o que você quer enxergar. Você acha que não tem batalha? Você acha que não tem luta? Tire Deus da sua vida e Satanás vai assumir o lugar. Vou retirar-me. Satanás é o imitador. O livro desejado de todas as nações, página 466, diz assim, toda a alma, toda a vida, que se recusa a entregar-se a Deus, acha-se sob o domínio do demônio. Vou retirar-me. Ah, queridos irmãos, quem aceita Jesus, torna-se filho de Deus. Quem rejeita Jesus, torna-se escravo de Satanás. No ano 34, o Espírito Santo tinha descido sobre este planeta. O Espírito Santo desceu sobre a sua igreja infante. Sobre muitos sacerdotes que aceitaram a fé. Mas Israel como nação, ao apedrejar Estevão, estavam rejeitando o Espírito Santo. Deus foi rejeitado. Deus mandou. Foi mandado embora, melhor dizendo. Mais ou menos 35 anos depois, 36 anos depois. Jerusalém foi destruída. Não se iluda, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo solene. Leia São João 8, 32, em diante comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizis tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Vou retirar-me. E eles disseram, somos livres. Nunca fomos escravos de ninguém. Mentira. Primeiramente, Israel passou 430 anos no Egito. Depois foram escravos de sete nações, num período de mais ou menos 300 anos, ali no período dos juízes. Foram escravos da Síria, o Reino do Norte, no ano 722, o cativeiro Assírio. O Reino do Sul. Escravos da Babilônia por 70 anos. E agora eram escravos de Roma. Como nunca fomos escravos de ninguém. Ah, irmãos, o orgulho, a cegueira. Eram escravos da maldade, da impiedade. Queriam apedrejar uma mulher. Jesus não permitiu. Depois tentaram apedrejar o próprio Deus. A luz do mundo. O pão da vida. A água da vida. Pelo menos 11 vezes Israel foi escravizado. Mas essas não eram as piores escravidões. As piores escravidões eram a cegueira. Jesus queria revelar-se. Plenamente. Mostrar quem Ele era. Ele era Deus. Você vai entender isso daqui um pouco mais. Mas eles não quiseram. Pastor. O que isso tem a ver comigo? Sabe. As semanas que. Eu subo aqui. Eu tenho alguma dificuldade. Eu não consigo ser muito mascarado. Todo mundo tem seus momentos de esconder algumas coisas. Mas normalmente eu não consigo. E as vezes eu subo aqui um pouco ansioso. Um pouco triste. E a minha fisionomia demonstra o meu estado de espírito. E as vezes alguém liga para as secretárias. E diz assim. O que está havendo com o pastor que ele está ansioso? O que houve com o pastor que ele está triste? Eu até acho engraçado. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Sabe o que me deixa triste? É ter que tratar alguns casos de pessoas que se dizem cristãs. Que se dizem adventistas do sétimo dia seguidores de Jesus. Estão envolvidos com tantas coisas más. Que não percebem que são filhos do próprio Satanás. Porque quando envolve pecados dessa magnitude. Todo o pecado é ofensivo a Deus. Mas prostituição. Aborto. Engano. Mentira. Falsidade. Roubo. Imoralidade das mais diversas. E aí você vai conversar com a pessoa. E esse é o problema aqui dos judeus. Nós não somos escravos de ninguém. Eu não tenho problema. Sabe o que é isso? Você vai entender uma coisa. Jesus promete justificação pela fé. Justificação pela fé. Você é perdoado pelo sangue de Jesus. Satanás o imitador. Ele diz. Não, 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 não. Nada de justificação pela fé. É auto justificação. É justificação própria. Você se justifica a você mesmo. Eu não sou muito de indicar filmes. Mas assista. Hoje é tarde. Porque não é pecado. Aí no YouTube. Assista o filme de John Byer. O Peregrino. Uma parábola. Do cristão. Do fiel. Do hipócrita. Está aí no YouTube. Fantástico. Ontem à noite eu assisti com a minha esposa. O Peregrino. Estavam fazendo o culto. E procurando os hinos no YouTube. Apareceu. Quando você vai procurar coisas religiosas. Aparecem coisas religiosas. O Peregrino. E nós assistimos o filme. De John Byer. De um leigo. Um irmão comum. Entre aspas. Escrito na prisão. Uma parábola da salvação. Fantástico. Um filme de quase duas horas. Algo muito simples. Mas que toca o coração. E é verdade. Com algumas exceções ali. De inferno. Fogo eterno. Imortalidade da alma. Ele não tinha noção disso. No século aí. No ano 1600. Mais ou menos. Sabe. Coloca essa citação para mim aí querido. Põe para mim aí Toninho. Eu quero ler com você. Problema dos judeus. Coloca lá. Justificação pela fé em Cristo. Ou justificação pessoal. Ou justificação própria. Olha. Olha essa citação. Patriarcas e profetas. Página 27. No contexto. Da criação e da queda. O espírito de justificação própria. Originoso. E com o pai da mentira. Com o diabo. Foi alimentado por nossos primeiros pais. Logo que se renderam a influência de Satanás. A mulher que o Senhor me deu. A serpente que o Senhor criou. A árvore do fruto da vida que o Senhor colocou aqui. E tem sido apresentado por todos os filhos e filhas de Adão. Em vez de humildemente confessarem seus pecados. Procuram escudar-se. Dar desculpas. Lançando a culpa sobre os outros. Sobre as circunstâncias. Ou sobre Deus. Fazendo o mesmo de suas bênçãos. Um motivo para murmuração. Querido irmão. Quando você peca. Quando você erra. O que você faz? Você culpa quem? O teu cônjuge. O teu filho. O teu pai. A tua mãe. O pastor. A igreja. A Bíblia. A Deus. Ah Senhor. A mulher que tu me deu. Aí ela falou. A serpente que o Senhor mandou para cá. Deus não mandou. Ah. O fruto que estava aqui. Quer dizer. Eva era uma bênção de Deus. Aí Adão acusa o próprio Deus. De uma bênção recebida. Esse sempre foi o problema daqueles que não aceitaram. E não aceitam as verdades de Jesus. Jesus. Justificação pela fé. Ou justificação pessoal. Que dê a fórmula antiga. De regeneração. A convicção do pecado. O arrependimento. Depois da convicção. E do arrependimento. Vem a confissão. E depois da confissão. O abandono do pecado. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A justificação é libertadora. A auto justificação é escravizadora. Hoje se trabalha muito. Para amenizar a culpa. A culpa. Verdadeira. Legítima. A culpa que Davi sentiu. A culpa que Pedro sentiu. Não amenize a culpa na sua consciência. Se você é culpado. Você sente-se culpado. Isso é um indício. De que o Espírito Santo está trabalhando com você. Uma vez eu soube de um irmão aí. Longe daqui no passado. Que abandonou a família. Esse camarada. Eu acho muito engraçado isso. O camarada casa novo. Constrói a sua vida. Ao lado de uma companheira. Geram filhos. E aquela mulher. Normalmente a mulher. Dá o sangue. Em casa. No trabalho. Cuidando dos filhos. Do alimento. Da roupa. Do esposo. E nesse caso. A família. Financeiramente cresceu. Ele se tornou um empresário. Mas a mulher pagou um preço. De fidelidade. Dedicação. Tinha o caráter da mulher. De provérbios 31. Mas depois de 25 anos de casados. O bonitão. Se apaixonou por uma garota. E a culpa veio. E a culpa veio. É errado. É pecado. Mas querendo escudar-se. Querendo dar desculpas. Ele foi a um psicólogo. Mas ele não procurou o Belisário Marques. Psicólogo da nossa igreja cristão. Ele não procurou a doutora Juscelene. Psicóloga cristã da nossa igreja. Ele procurou um psicólogo. Que falasse para ele o que ele queria ver. E o psicólogo disse. O que você sente? Eu estou apaixonado. Por uma garota jovem. Que trabalha na minha empresa. Linda. Nada a ver. Está tudo certo. Você tem que estar feliz. O importante é você. Mas eu sinto culpa. Culpa? Isso é uma culpa ilegítima. Não existe culpa legítima. Isso é bobagem. Isso é... Isso é... Coisa ultrapassada. Aí abandona a esposa. Aí eu procuro o ser vivente. Encontro o ser vivente. Digo. Irmão. O que houve? Ah, pastor. Não amo mais. Ah, não amo mais. Legal, né? Legal. Eu conheci a vida deles. Desde jovem casados. Uma vida dura. De sofrimento. De luta. E agora. Ambos já na casa dos cinquenta e poucos anos. Filhos ainda passando um pouquinho da adolescência. Não amo mais. Estou apaixonado. Eu falei. Mas você não sente culpa? Não. A minha culpa é ilegítima. Eu falei. Ah, irmão. Que Jesus tenha misericórdia em você. A auto-justificação é a escravidão. A justificação pela fé. A verdade em Cristo é a libertação. A luta sempre é entre a verdade e o erro. Agora veja, irmãos. Verso 41. Verso 41. Olha a acusação. De uma pessoa que se auto-justifica. Verso 41. Diz assim. Olha ali. Olha ali. Olha a que ponto chega uma pessoa. Jesus diz assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles diziam que o pai deles é Abraão. Jesus falou. Não, 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 não. O pai de vocês não é Abraão. É outro pai. Disseram-lhes. Nós não somos bastardos. Nós temos um pai que é Deus. Verso 48. Responderam, pois, os judeus. Aliás, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam os judeus e lhe disseram. Porventura, não temos razão em dizer que você é um samaritano, um maldito. Isso Jesus não refutou. Porque ele se identificava com os samaritanos. Mas olha o que eles disseram. Você tem demônio. Você é um... Você é um bastardo. Acusando Jesus que não tinha um pai terreno. Você tem demônio. É um samaritano. Queridos, ali estava o próprio Deus. Sendo acusado por pessoas de justificação própria. Eu sou a verdade. Jesus falou, não. Você tem demônios. O que Jesus respondeu, versos 43 e 44. Às vezes você... Às vezes você só... Às vezes você só lê aquilo que você quer ler, né? Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Se Jesus estivesse aqui hoje de manhã. Ele diria para esse membro aí que eu atendi. Você é do diabo. Uau. É isso mesmo. Não venha com auto-justificação. Não venha me dizer que está tudo bem. Não venha me dizer que a verdade é você. Que você não precisa de Bíblia. De espírito e profecia. Que você tem que seguir humanistas. Vãs filosofias, vãs psicologias, vãs sociologias. As imitações da verdadeira psicologia. Da verdadeira filosofia cristã. Da verdadeira sociologia cristã. Verso 44. Vós sois do diabo. Por quê? Porque eram caluniadores, auto-justificados. Vós sois do diabo que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras. Fala do que é próprio. Porque é pai da mentira. Ele é mentiroso. E eu falo a verdade. Irmãos, não se enganem. Quem fala a verdade é de Deus. Quem fala a mentira é do diabo. E não adianta colocar meio termo nesse negócio aí. Quem comigo não a junta, espalha. Vou retirar-me. Coloca o outro PowerPoint para mim. Eu quero que você tenha. Bastante fixação. E preste atenção. Depois você pode olhar. Testemunhos celestes. Página 40. Volume 3. Página 14. Página 15. Página 280. Eu vou ler devagar. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. Os dias da pandemia são solenes e importantes. O Espírito de Deus está, vírgula, gradual, vírgula. Mas seguramente sendo retirado da terra. Vou retirar-me. Pragas. Pragas. Coronavírus. Sars. Covid-19 que é a doença. Pragas e juízos estão caindo sob os desprezadores da graça de Deus. E também atinge os filhos de Deus. O refreador Espírito de Deus está mesmo agora sendo retirado do mundo. O refreador Espírito de Deus está agora sendo retirado do mundo. Sabe. Eu não quero que você fique assustado com isso. Enquanto o Espírito Santo de Deus está sendo retirado do mundo. Deus está disposto a derramar sobre os seus filhos. Mas para isso você tem que encarar uma coisa chamada verdade. Não venha com mentiras. Não me venha com enganos. Não venha com engodos. Ao tratarmos desse assunto que vem pela frente o adventismo em tempos líquidos. Você vê um clubinho de seres humanos querendo agradar-se uns aos outros. Não tem Bíblia. Não tem dom profético. Mas arrogam-se mensageiros de Deus. Dizendo que a verdade ela não é absoluta. Dizendo que relativismo não existe. A verdade é o seu coração. A verdade é você. Você é o centro. Você quer saber quando uma música é boa. Quando uma música não é boa. Dentre muitas coisas eu vou falar aquilo que eu entendo. Uma música é boa quando fala de Deus. Exalta a Deus. Coloca Deus como centro. Tem teologia. Quando uma música exalta o ser humano. Isso é egolatria. E a gente tem cuidado para que nessa igreja. Tenham músicas. Que exaltem Jesus e não o humano. Voltando para o texto bíblico. Porque essa é só a primeira parte. Tem mais duas. Verso 21. Vou retirar-me quando vós me procurareis. E vós me procurareis. Mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Será que você não percebe que o Espírito Santo de Deus está sendo retirado gradualmente deste mundo? Calamidades. Miséria. Guerras. Tumulto. Confusão. Duas características marcariam o tempo do fim. Tumulto e confusão. Isso está rondando o povo de Deus. Ah, queridos irmãos. Você já imaginou alguém olhar para Jesus e chamar ele de bastardo? Você teria coragem de ofender o Filho de Deus porque ele não tinha pai? Terreno? Você teria coragem de dizer para Jesus que ele era possuído pelo demônio quando ele era cheio do Espírito Santo? A tal ponto chega um ser humano, orgulhoso e arrogante. Justificado em seu próprio coração carnal e humano. E aquelas pedras que seriam para apedrejar uma inocente vítima? Diz o verso 59. Que eles queriam jogar em Jesus. Se possível, eles apedrejariam o próprio Deus. No tempo do fim, Deus será apedrejado. A verdade será apedrejada. E se Satanás pudesse, ele destronaria Deus do seu trono. Sendo redundante. Ele tenta fazer isso colocando um sacerdote humano no lugar de Jesus. A negação de Cristo. Equivale a permanecer em pecado. A retirada de Jesus no meio deles. Equivale a um anúncio de condenação. Vou repetir. A negação de Cristo. Equivale a permanecer em pecado. A retirada de Jesus no meio deles. Equivale a um anúncio de condenação. Sem Jesus, condenação. Com Jesus, sem condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo. E eu vou adiantar aqui. Amós, Lucas, Mateus. Vários profetas falam. Que quando o Espírito de Deus for retirado plenamente, haverá fome. Não de pão. Sede, não de água. Mas de ouvir a palavra do Senhor. De obedecer a palavra do Senhor. De andar com a palavra do Senhor. Verso 53. A segunda lição. Verso 53. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Isso aqui é uma das respostas mais lindas que tem na Bíblia. Sou eu. Eu sou. Quem és tu? Irmãos queridos, Jesus responde. Quatro vezes no capítulo 8. E várias vezes no capítulo, no Evangelho de João. Verso 58. Em verdade, em verdade. Quando Jesus fala em verdade, em verdade. Duas vezes. Isso aqui é solene, é sério. Em verdade, em verdade vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, eu vou pedir que você feche aqui. Eu vou dar uma de professor, tá bom? Aqui. Presta bem atenção nisso. Eu sou. A expressão eu sou, em hebraico. Anihu. Anihu. No grego é, ego em mi. Eu sou. Mas Jesus usou uma expressão maior do que ego em mi. Ele diz assim, ego em mi, rom. Em grego. O que significa, ego em mi, rom. Eu sou ele. Quem é você? Dizes, o que te faz ser? Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Parece que eles não entenderam e perguntaram. No verso 53, quem és tu? E Jesus disse, eu sou ele. Ele quem? O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus que apareceu a Moisés. Eu sou ele. Eu sou a água da rocha. Eu sou o que estive na nuvem. Eu sou o que estive na coluna. Eu que habitei no Santo Shekinah. Eu sou ele. Eu sou ele. O Messias. Nem isso. Égo em mi, rom. Eu sou o que sou. Não há outro além de mim. Isaías 43, 10. Atos 4, 12. Não existe nenhum outro. Eu sou ele. Eles não estavam entendendo. Quem é você? Eu sou ele. Eu sou o Messias. Eu sou o Emmanuel. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Eu sou ele. O dia que a gente entender isso. Eu sou a tua paz. Eu sou o sentido da tua vida. Eu sou a tua alegria. Eu sou o firme fundamento da tua fé. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua cura. Eu sou o teu perdão. Eu sou a tua justiça. Eu sou a tua santidade. Tua santificação. Eu sou ele. E fora de mim, não há outro. Eu sou a fonte do teu arrependimento. Eu sou ele. Eu sou a tua alegria. Eu sou o teu prazer. Eu sou o teu prazer. Já repeti duas vezes. Vou repetir a terceira. Satanás é um imitador. Uma das coisas que mais Deus gosta na Bíblia. Deus é um Deus de prazer. Deus é um Deus de prazer. O imitador Satanás. Pegou a palavra prazer. Que é uma palavra com sentido emocional. Espiritual. E colocou no físico, nos sentidos. A Bíblia diz no Salmo 1 verso 2 que o justo tem prazer na lei de Deus. A Bíblia diz que quando Deus viu Jesus sair das águas batismais, Jesus bradou lá do céu. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O prazer de Deus. Entra no prazer de Deus. Entra no gozo do teu Senhor. A alegria de ver pessoas no céu, pelo teu testemunho. Participar do prazer de Deus. Os maiores prazeres da vida, não são os prazeres que o diabo colocou. Aí nesse mundo carnal. São os prazeres da mente. Você sabe qual é a maior alegria? A maior alegria é a alegria da salvação. É saber que você está salvo em Jesus. E que você irá morar com Ele até. Essa é a alegria. Eu sou Ele. Eu não sei, querido irmão. Eu não sei, querido irmão, o que você busca. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter os prazeres listos da vida? Andar a cavalo. Fazer uma trilha de moto e cair um tombo e tacar canela inchada. Andar nas montanhas. Eu tenho um pequeno sítio que é a herança do meu avô, que veio pelas mãos do meu querido pai. E lá naquele sítio tem um cachorro. Eu gosto de animais. Muito cavalo e cachorro especialmente. E lá eu tenho um cachorro chamado Rabito. Eu não posso trazê-lo para São Paulo. Um dia se você quiser eu boto uma foto do Rabito. Eu gosto de pegar o Rabito. Junto com a milha sempre. Eu gosto de subir uma pequena montanha. E ali tem um plantio de eucalipto. Se eu gosto de ficar deitado junto aos eucalipto. Rolando com aquele cachorro. Logicamente eu vou a cavalo. E a gente anda a cavalo por horas. Não é errado você buscar alegria, prazer, a recriação. E Jesus estava dizendo para aqueles homens naquela manhã. Você quer ter prazer? Eu sou ele. Você quer ter alegria? Eu sou ele. Você quer ter satisfação? Eu sou ele. Poderia colocar o ela, né? Eu estou errando aqui no português. E Jesus estava dizendo para aquelas pessoas. Eguem mi roon. Eu sou ele. Eu sou quem vocês procuram. Nunca o caráter de Deus tinha sido tão revelado. E eles disseram, você é um bastardo e tem demônios. E Jesus falaram, vocês são filhos do diabo. Às vezes eu fico me perguntando se Jesus estivesse aqui nessa manhã. E alguém chamasse ele de bastardo. Tivesse essa pecaminosa ousadia. E dissesse que ele era possuído pelo demônio. Eu acho que ele ia dizer assim, você é um filho do diabo. Eu vou terminar respondendo a pergunta que eu fiz no início. Qual foi a maior visão dada ao mortal? Está nesse contexto. Leia comigo e nunca mais você vai esquecer uma coisa que você vai aprender que até hoje você não tinha aprendido. Eu creio. João 8,56 Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Eu vou explicar isso aqui. Mas antes, eu quero que você vá a Gênesis 22. Eu estou finalizando, mais 15 minutos. Gênesis 22. Verso 1, 8, 11 e 14. Bota ali Gênesis 22, depois vamos voltar para São João 8, tá? Depois destas coisas, colocou o Deus Abraão à prova e disse, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Verso 8. Respondeu Abraão para Isaac, Deus proverá para si meu filho cordeiro para o holocausto e seguiu ambos juntos. Verso 11. Mas do céu libradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Verso 14. E colocou Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Jeavé Jireh. Daí se criou um provérbio, isso aqui é um provérbio. No monte do Senhor se verá. No original hebraico. Ou no monte do Senhor se proverá. Guarda isso. Volte para São João 8. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Alegrou-se e regozijou-se. Agora. Você vai entender uma coisa. Você já se perguntou algumas vezes. Qual foi o sentido? Por quê? Que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Qual o sentido disso? O que que estava de fato acontecendo? A maior visão dada a um mortal. Foi a visão que recebeu Abraão no Monte Moriá. Que foi uma resposta de oração. Você quer entender isso? Coloca para mim a última citação lá. Tenha um pouquinho de paciência que eu vou ler. A maior lição dada a um mortal. Na verdade é a maior visão dada a um mortal. Presta bem atenção. Depois você confere lá. Abraão desejara grandemente ver o prometido Salvador. Todos os patriarcas e profetas desde Adão queriam ver. Fazia as mais fervorosas orações. Para que lhe fosse dado contemplar o Messias. Antes de sua morte. Ele queria ver o Messias. E viu a Cristo. Foi lhe concedido uma luz sobrenatural. E ele reconheceu o divino caráter de Cristo. Viu o seu dia. A cruz. A hora. E alegrou-se. Agora veja bem ali. Foi lhe dada uma visão do divino sacrifício pelo pecado. Desse sacrifício tinha ele uma ilustração. No que se passara consigo mesmo. Fora lhe dada a ordem. Abraão, você quer ver o meu dia? Ok. Toma agora o teu filho. O teu único filho. Isaac. O filho da promessa e o filho da esperança. A quem amas. E oferece-o em holocausto. Sobre o altar do sacrifício depôs ele. O filho da promessa. O filho em quem se concentravam suas esperanças. Então. Enquanto estava ao pé do altar. Com o cutelo erguido para obedecer a Deus. Ouvi uma voz do céu que dizia. Não me estendas a tua mão sobre o moço. Não lhe faças nada. Porque agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho. O teu único filho. Gênesis 22.12. Essa terrível prova foi imposta a Abraão. Afim de poder ver o dia de Cristo. E compreender o grande amor de Deus para com o mundo. Tão grande que para erguê-lo da degradação. Entregou o seu filho único. A tão vergonhosa morte. Abraão aprendeu de Deus. Ah, vem o título do sermão do pastor. Pastor não tem sermão original. A ideia original. A ideia original é a revelação. Abraão aprendeu de Deus. A maior lição que já foi dada a um mortal. Foi atendida a sua oração para ver a Cristo antes de morrer. Contemplou-o. Viu tudo quanto um mortal pode ver. E ao mesmo tempo subsistir. Fazendo uma inteira entrega. Habilitou-se a compreender a visão de Cristo que lhe fora concedida. Foi lhe mostrado que ao dar seu filho unigênito para salvar os pecadores da ruína eterna. Deus estava fazendo um sacrifício maior. E mais admirável do que o homem jamais poderia fazer. Depois leia a página 468, 469 do desejado. Leia o capítulo inteiro lá. Dias de luta. Abraão aprendeu de Deus. A maior lição que já foi dada a um mortal. Foi lhe dada uma visão do divino sacrifício pelo pecado. Volta aqui. Novamente vou falar como um professor. Adão esperava ver o Messias. Ele achava que era o primeiro filho. Todos os patriarcas e professores oraram e quiseram ver o Messias. Esperavam o Messias nos seus dias. Só que Abraão foi diferente. Quando você estuda. Gênesis 22 verso 1. Isso aqui é muito interessante. Eu preciso falar com calma. A palavra provar. Nissa em hebraico. Significa Deus provando o homem. Mas também significa. Quando um homem coloca Deus à prova. Tentando obrigar a Deus a agir de acordo com as suas próprias propostas. Isso aqui é só a explicação da palavra. Em outras palavras. Está escrito ali. Abraão. Ele fez uma proposta para Deus. Ele orou. 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 Ele queria ver o Messias. Ele queria ver o Cristo Redentor. Deus falou. Essa é a tua proposta. Ok. Você está pedindo isso para mim? Ok. Pega teu filho. É. Teu único filho. É. Vai à terra que eu te mostrarei. Três dias de caminhada. E Abraão chega. A terra da promessa. Deus falou naquele monte. Mais tarde conhecido como Monte Moriá. Ali estava Salém. A cidade de Melquisedeque. A Noroeste estava um monte. Mais tarde conhecido como Gólgota. Ou Calvário. Lugar da caveira. Pega teu filho. Teu único filho. Leva ele para lá. Mata o teu filho. Mata o teu filho. Você quer ver o meu dia? Abraão viu o meu dia. E alegrou-se. Querido irmão. Querida irmã. A maior visão dada ao mortal. Foi a visão que Abraão teve. Da cruz de Cristo. O Senhor Jesus. Ele suportou essa visão. Deus falou. Você quer ver o Messias? Pega teu filho. Sacrifica ele. E ali no Monte Moriá. O dom profético diz. Que Abraão teve uma visão. Da cruz de Cristo. Razão pela qual também. Ele se tornou o pai da fé. Porque não existe fé maior. Do que acreditar na cruz de Jesus. Ali sobre o Monte Moriá. Salomão. Sabendo o local. Construiu. O santuário. E ali exatamente. Sob a pedra do Monte Moriá. Estava o Shekinah. A presença de Jesus Cristo. Em glória e majestade. No dia da expiação. Abraão viu tudo isso. Sabe qual é o problema? Os judeus estavam vendo. Mas não viam. Eu sou ele. Não. Nós não temos pai. Nosso pai é Abraão. Não. O pai de vocês é o diabo. Incrédulos. Vocês me acusam de ter demônios. Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Abraão viu o meu dia. A maior visão dada a um mortal. Foi dada a Abraão no Monte Moriá. Porque a maior visão que um homem pode ter. É Jesus pendurado numa cruz. Entre o céu e a terra. Para salvar você e eu. Indignos pecadores. Jeová-gire. Significa Deus proverá. Também. Sabe que o hebraico. Ele pode traduzir por várias coisas. Coisas sinônimas. Jeová-gire. Significa Deus verá. Comentário bíblico. O Warren Wiersbe. Um grande comentarista. Também mais homilético. Ele diz que Jeová-gire. Significa. O monte de Abraão viu o Messias. Jeová-gire. Não é apenas Deus proverá. Deus verá. Mas também pode ser traduzido. Deus se deixará ver. Onde Deus será visto. Você entendeu? Abraão queria ver o Messias. E no monte Moriá. Ao matar seu filho. Ele viu. Deus matando seu filho na cruz. Por você e por mim. Ali o Shekinah no tempo de Salomão. Mas pastor. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver contigo? Que Abraão teve uma visão. E hoje você tem a realidade. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Calvário. E acredite naquele que morreu por você. E em breve voltará. Que privilégio. Privilégio maior do que Moisés. Privilégio maior do que Abraão. Privilégio maior do que os patriarcas, profetas e apóstolos. Porque eles olhavam o futuro. Testemunharam do que viram. Nem os discípulos compreenderam. Só depois. E hoje a gente pode olhar para o passado. Temos toda a luz. Mais luz do que eles. Mais luz. Mais privilégio. Jeová girei. Deus será visto. Uma outra tradução. Jeová girei. Na sua montanha. Deus dará o que é preciso. Deus dará o que é preciso. Jeová girei. Deus proverá. Deus verá. Deus será visto. E Deus dará o que é preciso. E que você e eu precisamos. Cada dia. É uma visão de Jesus. Ouvir ele dizer. Eu sou o que você precisa. Ah, eu preciso disso. Eu sou isso. Eu preciso daquilo. Eu sou aquilo. Eu sou tudo em todas as coisas. Eu não tinha planejado terminar o sermão assim. Mas como. Jeová girei. Significa na sua montanha. Deus dará o que é preciso. Eu estava um dia. Aqui numa rua. Em frente ao Unaspe. E eu ia. No ECOE. Recolher alimentos. Logo no início da pandemia. Eu ia recolher. O que tinha sido doado lá. Porque a gente não podia entrar na escola na época. Eu estava indo em direção. ECOE. Estacionei o carro em frente. De uma loja de produtos naturais. Muito boa. Da Elisete. Do Naor. E ali dentro estava a Vanélia. E naquele momento. A Vanélia. Que ela já vinha em contato com a igreja. O culto do poder. A Elisete. O Naor. E naquele dia. Eu gravei um vídeo com a Vanélia chorando. Porque ela estava precisando de alimento. E eu falei. Eu vou te dar comida agora. E eu peguei a comida que tinha. Que você traz. Que você não sabe quantos milagres a igreja tem feito. E eu peguei o que tinha no ECOE. E montamos uma cesta. E a Elisete e o Naor. Prepararam mais. E mais coisas. Vanélia. Vem aqui. Naor. Elisete. Vem aqui. Vem aqui. Eu não tinha planejado terminar assim. Mas eu quero que você venha aqui. Vem aqui. Eu não tinha. A gente não planejou isso aqui. Eu gosto de coisa assim. Não planejada. Tem que dar espaço. Vem cá Naor. Vem cá. Aí eu gravei um vídeo. Ela chorava muito. Essa mulher é uma mulher de Deus. Esse é um homem de Deus. A Mayara está lá. Com o namoradão. Vem cá. Vem cá. Vem cá Mayara. Traz o Arthur. Arthur. O Arthur. Vem cá Arthur. O Arthur e a Mayara vão. Vão casar. Não sei quando. Mas vão casar. O pastor fica insistindo para casar. Traga a lembrança da Vanélia. Ela estava precisando de comida. Estava ali na tua loja. Desesperada. A igreja deu comida para ela. Ela cuidou de você. Mas você não precisava de comida. Você precisava do pão. Da vida. E essa irmã. E esse irmão. E esse estudante de medicina. E esse estudante de medicina. Diz que não é para cumprimentar a doutora. Mas eu cumprimento. Aí. O que que a Elisete viu? Porque ela é uma mulher de Deus. Ela não precisa apenas de comida. Ela precisa de Jesus. E a Elisete deu estudo para Vanélia. O pastor Vinícius acompanha um pouquinho. O Naour. A família. E hoje a Vanélia foi batizada. Porque o que ela mais. Precisa. A igreja está cuidando dela. Quando ela precisa. Mas o que ela mais precisava. Era de Jesus. Era olhar a cruz de Cristo. E hoje nasceu. Para o reino de Deus. Através das águas batismais. E essa semana. Ficou doente. Quase não deu para batizar. Eu quero agradecer a você. Elisete. O Naour. Porque a loja de vocês. É uma loja missionária. Missionária. Agradecer a Mayara. Que muitas vezes. Liga para mim. O que o senhor está precisando? Aí eu tenho uns 80. Como é que fala aqueles potinhos? O suplemento. O capo. Eu tenho uns 80. Eu não aguento comer tanta coisa. Tão amorosos que são. Eu sou Ele. A maior visão que você pode ter. Não é a visão. De Daniel 2. Não são apenas as visões do Apocalipse. As grandes visões. Se no centro não estiver. Égo em mim. Eu sou o que você deseja. Eu sou Ele. A cruz de Cristo continua sendo o centro da história. Da profecia. Das narrativas. E mesmo que os homens tenham acusado. De ser um bastardo e ter demônios. Ele é o filho de Deus. Sendo o próprio Deus. E quem tem o filho tem a vida. E está livre. Mantenha a cruz de Cristo diante de você. Essa é a maior visão que o mortal pode ter. Que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Sim, sim. Sim, sim. Lá na cruz, pendurado no madeiro, lá na cruz, padecendo por amor. Lá na cruz, corre o sangue do Cordeiro, o Messias Cristo, nosso Salvador. Lá na cruz, sacrifício que é perfeito. Lá na cruz, pelo mundo pica a cruz. Lá na cruz, o Cordeiro imaculado, o Messias Cristo, nosso Salvador. O Seu trono, lá na glória, prontamente abandonou. Venho ao mundo de pecado, pra viver, sofrer e morrer. Este foi o plano eterno, Deus conosco e mandou eu. Como homem encarnado, é Cordeiro e bom pastor. Lá na cruz, a promessa que se cumpriu. Lá na cruz, salvação a quem quiser. Lá na cruz, corre o sangue do Cordeiro, o Messias Cristo, nosso Salvador. Carregou as nossas culpas, nossas dores e aflições. Seu extremo sacrifício, o poder do mal venceu. Foi seu brado de vitória, tudo consumado está. Sua morte, cruz e vida, vai na cruz. Lá na cruz, corre o sangue do Cordeiro, o Messias Cristo, nosso Salvador. Lá na cruz, corre o sangue do Cordeiro, o Messias Cristo, nosso Salvador. Lá na cruz, corre o sangue do Cordeiro, nosso Salvador. Está sendo retirado desse mundo. Mas ao mesmo tempo, Ele está disposto a descer sobre a sua igreja. Ele é retirado do mundo impenitente. Mas Ele descerá sobre a sua igreja. E você e eu temos a oportunidade nesse tempo de contemplar a Jesus pela fé e ter vivas realidades em nosso coração pela comunhão, manhã após manhã com Deus. Talvez, você chegue no céu e você não reconheça Jesus. Você vai perguntar, quem é você? Eu sou Abraão. Quem é você? Eu sou Moisés. Eu sou Pedro. Você não sabe quem é o céu. Eu também não sei. Alguém vai ter que me apresentar, eu vou ter que perguntar. Talvez. Você e eu não reconheçamos Jesus, porque só conhecemos as fotos, as imagens, as pinturas. E talvez você pergunte para Ele. Quem é você? Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer. Eu sou Ele. Você vai entender. Eu sou Ele. É o Emirom. Eu sou aquele que morreu por você. Que Deus te abençoe. Obrigado Senhor por Tua palavra. Naquele dia, quando foste acusado de bastardo, possesso pelo diabo. O Senhor não se calou e defendeu Sua autoridade, a Sua missão e a Sua identidade. Eu sou Deus. Vós sois filhos do diabo, não filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. Porque Abraão viu o meu dia, numa visão. E quando ele fez uma proposta para me ver e entender quem eu era. Eu falei, ok Abraão. Você quer saber quem eu sou? Pega teu filho e mata. Então você vai entender quem eu sou. E no Monte Moriá. Abraão teve a maior visão que o mortal pode ter e subsistir. Ele viu a cruz de Cristo e o próprio Cristo. Para que um dia, o Cristo encarnado que andasse entre os homens, pudesse ser reconhecido em figura humana. Mesmo que desprezado. E hoje, dois mil anos depois, nós temos toda a luz que jorra do passado. Para não perdermos o caminho da salvação. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa os nossos pecados. E nos dê a humildade. De reconhecer que precisamos da justificação em Jesus. Bem como da santificação. Para passarmos pela glorificação. Obrigado pela palavra. Pela revelação. Em nome de Jesus. Amém.